. Vamos lá, gente, então continuando aqui, uma coisa que você precisa saber, porque eu queria trabalhar isso aqui em tela cheia, porque eu tenho 4 telas, mas eu não preciso ver as 4 telas agora, eu quero ver só essa tela. Então tem um comando que chama alt w, o alt w, vai ficar só uma tela. E como é que eu faço de novo para voltar para as 4 telas? Alt w de novo, ele volta aqui. E aqui no cantinho você pode ver que está o modo de 4 telas, quad, e se você apertar alt w, você tem um modo cheio. E se você quiser, você pode adicionar outros tipos de tela. Eu quero um que seja assim, 2. Daí lembra, né? F3, vem em shade, o G desliga o grid, Z dá zoom, o Z centraliza tudo que tiver na tela. E você tem esse modo aqui de 2, e se você apertar alt w, ele vai ficar navegando entre essa e essa. Eu vou deletar esse tab, porque eu gosto só desse e do quad. Vamos lá, apertei alt w, e agora eu tenho a minha tela completa aqui com meus cubos, e eu vou deletar eles. Para selecionar eles, ou você clica neles, ou você clica, segura, e tudo que estiver encostando nessa linha tracejada é selecionado. Tudo que estiver encostando está selecionado. Tem também a opção, está aqui, módulo de seleção. Eu estou com o modo retângulo, mas pode ser módulo circular também. Tudo que estiver encostando, seleciona, ask, desfaz. Se eu quiser agora, eu sempre uso esse modo retângulo. E tudo que estiver encostando está selecionado. Se eu clicar aqui, fica só o que estiver dentro. Então olha só, ele vai selecionar nada, porque tem que estar completamente dentro. Então às vezes eu estou aqui, vou selecionar isso aqui. Quem que está completamente dentro? Só ele, daí selecionou só ele, está vendo? Então às vezes você está querendo selecionar. Por que não está selecionando? É porque isso aqui está nesse modo. Então já te aviso, clica ali, deixa. A gente sempre usa assim, não usa do outro jeito não. Só o que estiver encostando já está bom. E daí selecionar, eu faço isso. Seguro e solto, está selecionado. Para deletar, é só apertar delete, gente. Delete, 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 delete. Zoom. E agora eu vou clicar nesse cubo que a gente fez aqui. Eu quero modificar ele. Daí do mesmo jeito que a gente tem o Create aqui, a gente tem o Modifier. Esse Modifier, ele tem os modificadores. Então, como eu estou sem nada selecionado, o modificador não tem nada. Mas quando eu tenho alguma coisa selecionada, ele vai modificar aquilo que estiver selecionado. E daí como é que eu faço para modificar ele? Olha só que legal. Eu tenho aqui. Vou botar 100, porque é centímetros, dá 1 metro. Por 100. E a altura de 100. Pronto, eu tenho um cubo de exatamente 100 por 100 por 100. 1 metro por 1 metro por 1 metro. E o que são essas divisões aqui? Você está vendo que eu tenho uma aresta aqui e a próxima aresta é só lá no canto. Porque eu estou dizendo que ela tem 1 por 1 segmentos. Se eu quiser botar aqui 2 por 2 por 2. Então, eu divido isso aqui. Agora eu tenho divisões a cada 50 centímetros, uma aresta. Então, basicamente, as modificações que você pode fazer nesse cara aqui, bem básico, bem simples. Só para colocar a medida. E agora, se eu mudar aqui para 50 de altura, ele vai continuar deixando 2 divisões aqui. Então, ele é um box. Basicamente isso. Só que agora eu tenho essas modificações, modificadores. E às vezes você vai ver que não vai ter isso aqui para modificar. Sabe por quê? Porque a gente hoje está trabalhando com um objeto inteligente, que ele é um box. Mas eu posso converter ele para polígono. E daí ele vira uma massinha, vamos dizer assim. Então, se eu clicar com o botão direito e vier aqui assim, convert to poly. Converteu para polígono. Agora eu tenho outros tipos de modificadores. Se eu vir aqui, aquilo lá tudo sumiu e apareceu um monte de coisa. Por quê? Porque agora ele não é mais um cubo, um box. Ele é um polígono editável. E para editar o polígono, de novo, a gente tem vertex. Vertex, o que são, gente? São a união das linhas ou a extremidade da linha. Então, são esses pontinhos aqui. E daí, de novo, eu posso usar os comandos rotate, move para esses pontinhos também. Então, eu posso vir aqui e modificar ele. Eu posso fazer tudo isso com os vértices, com a linha. Então, eu posso mudar uma linha inteira de lugar. Ou diminuir, eu posso fazer qualquer modificação com ela. Ou a borda, só que eu não tenho nenhuma borda. A borda é quando a gente tem um buraco. Vou até simular isso aqui agora já. Porque se a gente quiser, pode pegar por polígonos. Então, por polígonos, eu seleciono e mudo. Posso deletar esse polígono. Agora, se eu vier em borda, eu tenho borda sim. Porque a borda é justamente esse contorno de um buraco aqui. E até existe um comando para eu fechar isso de novo, que é esse cap. Aqui, ele fecha. Comando e tem também um elemento. Então, se eu clicar aqui, ele selecionou o elemento inteiro. E daí também posso dar scale, eu posso fazer o que eu quiser. E daí como é que funciona esse scale aqui? Se você tiver nessa parte amarelinha, ele vai dar um scale geral. Se você vier no x e no y, ele vai dar scale só em x e em y. Se vier aqui em x e z, ele vai dar scale só no x e no z. No z e no y, só no y e no z, entendeu? Então, é basicamente como você vai escalonar. Ou se você clicar só no x, só no x, só no y, só no z. w é o move. O move é a mesma coisa. y, x, z, x mais y mais x, z mais x, y mais z. Então, ele fica sempre nessa parte. Parece que está encostando numa parede e que fica movendo desse jeito. É bem básico isso, gente, mas eu quero dar uma explanadinha no começo. Mas não se preocupem que logo, logo a gente vai entrar para coisas mais divertidas. Se você, por um acaso, já é usuário do 3D Studio Max, quer pular essas aulas, fique à vontade. Porque eu sei que elas são bem para iniciantes mesmo. No futuro, adiante, nas próximas aulas, você vai começar realmente a aprender a modelar um projeto, a modelar móveis e depois vai entrar no módulo 1 do Render Mind. Daí, sim, a gente vai começar com a parte toda de técnica, de fotografia, composição, renderização, luzes, bastante coisa muito legal. Por isso que eu digo, se você já usa o Max, já sabe fazer essa parte básica, você não precisa fazer essas aulas. Mas se você quer fazer, eu agradeço, porque é bom, não quer demais. Às vezes tem uma coisinha ou outra que a gente acaba aprendendo. Vamos lá, então eu vou deletar isso aqui. E isso foi como a gente modifica o cubo para a gente poder deixar ele na medida que a gente quer. Tá bom?